É, tem mais coisa aí pela frente. O PT já está politizando a condenação de Lula, que é réu em mais quatro processos, acabamos de ouvir aqui, né? Sendo dois, dois desses processos, eles estão com o juiz Sérgio Moro. Agora estão politizando, tornando Lula uma vítima. Pois é o primeiro ex-presidente da história do país a ser condenado. O julgamento em segunda instância deverá demorar. E isso, de repente, vai exigir do partido questões de alternativas, uma segunda alternativa no campo das articulações. Era esperada essa sentença e também a reação dos aliados. O que não dá para entender até agora é que tem muita gente que ainda acredita em quem destruiu o país. Isso é inadmissível.